O dinheiro que é investido ao estudante, ele vem do FAC, do Fundo Norma do Trabalhador, FGPS. Tem nome. Você terminou o seu curso, você é obrigado a pagar. Ele tem nome. Todos nós trabalhadores, nós estamos investindo para receber o curso. Se não pagar, o que acontece? Você vai ter que piorar seu bem. O financeiro vai piorar seu bem. Vai colocar um trabalho na especialidade. Esse ouro.